A gente não consegue vencer, eu vou falar agora, nunca, o povo brasileiro vai conseguir vitória sobre um negocinho desse tamaniquim, mas que mata dezenas, centenas, todos os anos. E nessa temporada de verão 2016-2017, vai dar muita demanda, muito serviço para a funerária. O pé branco, põe na quadrada. O treinamento foi no núcleo de saúde Gasparini. A unidade ficou fechada no período da tarde e os funcionários participaram do curso de capacitação para saberem mais sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Em Bauru, mais 12 casos de dengue foram registrados segundo a Secretaria de Saúde. São 1.370 casos da doença no total neste ano, sendo um óbito. Por conta do período chuvoso, desde setembro, a campanha contra o Aedes aegypti foi retomada na cidade. É capacitado toda a equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o servente de limpeza, recepção, todos os profissionais, para que se houver uma epidemia, eles estejam preparados para receber esse paciente e cada um saber qual é o seu papel frente a esse problema. As campanhas de conscientização para as pessoas em geral são muito importantes, mas mais importante seria se o exemplo fosse realmente dado. Dá só uma olhada na situação desse terreno aqui, que era um antigo estádio municipal na Vila São Francisco. Vou pedir para o Tiago mostrar no detalhe para vocês, lá no canto, o quanto de entulho acumulado que tem. Esse estádio, a estrutura que tinha construída ali naquele local mesmo, foi demolida há cerca de dois, três meses. E até agora, ninguém veio aqui para fazer a retirada desses materiais. E a gente percebe que as pessoas acabam aproveitando, olha só, para descartar mais entulho aqui nesse local. E aí é claro que quem mora perto fica preocupado com a situação, como a Dona Maria, por exemplo, que conta, inclusive, que tem um ponto ali para a gente mostrar antes, que quando chove acumula água e a gente sabe que pode ser um criador do mosquito da dengue, né Dona Maria? Com certeza. E isso já tem para mais de dois meses e meio. Inclusive eu estou chegando do supermercado, porque eu fui comprar uma ratoeira, porque tem um ratinho no quintal que com certeza saiu desses entulhos aí. Ponhamos telinha para ele não entrar, mas já havia um lá dentro. Então agora tem que fazer um meio de tirar, sem contar que a poça da água pode contribuir para a dengue. Não é difícil encontrar outros locais públicos em que o esquecimento prevalece. Quem passa em frente à estação ferroviária de Bauru se depara também com um entulho no terreno ao lado. Funcionários do local disseram que está sendo feita uma limpeza, mas já faz mais de um mês que os restos de construção estão nesse mesmo espaço. A população também afirma que falta a atenção do poder público com os terrenos dos bairros da cidade. Eu moro no condomínio lá no Meridoto Chapadão, está bem abandonado. Tem bastante entulho, bastante lixo jogado. Está feia a coisa lá. Muito cheio de entulho. Ninguém limpa nada. A professora só põe a praca lá, mas não adianta. O negro coloca o entulho do mesmo jeito. Você tem medo de pegar dengue? Todo mundo tem, né? Muito medo. Muito. Agora não é só mais a dengue, ela transmite outras doenças. Então não é só mais a dengue, né? O mosquito ele voa, ele não anda. Então ele chega rápido.